E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, esteja se cuidando. Eu sou a Sensei Luana e hoje nós vamos para uma aula de Karate. Estão preparados? Bom, então chama todo mundo aí de casa. Vamos começar com o nosso sofrimento. Bom, pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar a base Nekoashi, que é a base do gato, tá ok? Então, para começar, junta os calcanhares. O pé agora a gente vai virar para frente e agora esticar ele lá na frente e somente a ponta do pé vai apoiar no chão, ó, de lado, dessa forma aqui. A outra perna agora eu vou fazer o que, ó? Dobrar. Isso, muito bem. Imagina como se eu estivesse sentando num banquinho, tá? Eu não posso empurrar o quadril para frente. Quadril para trás para fazer o movimento correto, certo? E aqui, ponta do pé no chão. Então, agora, para andar. Coloquem as mãos para trás. Eu vou pisar o pé no chão lateral. Agora, avançou. Um. Isso, muito bem. Pisou. Avançou. Dois. Agora o outro. Pisou. Avançou. Três. Muito bem. Agora vamos para trás. Iti. Um. Levantou o outro pé. Ni. Mantenha a perna dobradinha, hein? Vai judiar um pouquinho da perna. San. Xi. Agora vai avançar. Iti. Um. Ni. Dois. San. Para frente. Xi. Recuou. Iti. Ni. Ni. San. Xi. Aí, muito bem. Kamai. Conseguiram pegar a base? Então, agora a gente vai fazê-la um pouquinho mais rápido e também com movimentos de braço. Vamos começar com o suki. Então, junto com a base, nós vamos fazer esse movimento. Mesma mão e mesma perna, né? O oizuki. Então, de novo na postura em V. Vira um pezinho para frente. Esticou. Agora desceu. Uma mão. Puxa lá atrás. E a mesma mão da perna que está vai para frente, ó. Vai lá no soco. Piso. Avançou. Troca a mão, ó. Um. Isso. Muito bem. Piso. Avançou. Dois. Mais uma vez para frente. Três. Agora para trás. Vamos lá? Iti. Um. Ni. Dois. San. Isso. Agora vamos continuar. Fazendo de lado. Um pouquinho mais rápido. Iti. Ni. San. Para trás. Iti. Mi. San. Não esquece de levantar bem a perna da frente. Certo? Próximo movimento agora, nós vamos fazer a defesa. Gedambarai. Defesa em nível baixo. Tá ok? Kamai. Um. Colocou a base. Qual que é o nome dessa base mesmo? Me. Me. Colocou. Muito bem. Então vamos lá. Um. Desceu. Avança agora. Iti. Mi. Um. Gedambarai, ó. A mão sobe e desce. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Iti. Mi. San. Recua. Recua. Iti. Mi. San. Agora vamos avançar fazendo o kiai. O kiai é o grito do karatê. Tá? E tem que ter som de i. Para que a gente consiga contrair o abdômen, a barriga. Vamos lá? Iti. Ei. Mi. Ei. San. Ei. Vai recuar fazendo a mesma coisa. Iti. Ei. Mi. Ei. San. Ei. Muito bem. Kamai. Kiosuke. Trem. Os. dois. Agora, o último movimento, ainda assim, na base no equaxe. Nós vamos trabalhar a jodan aguelque. Defesa acima da cabeça. Mesma coisa. Perna na frente. Mão à frente também. Certo? Então, ó. Esse movimento aqui de braço agora. Um. Troca. Dois. Trocou. Três. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos fazer de lado. Vamos fazer de lado para vocês irem melhor. Kamai. Colocou a perna na frente. Nequaxe. Jodan. Aqui é o quê? Iti. Mi. San. San. Chi. Recua. Iti. Mi. Mão acima da cabeça, hein? San. Avançou. Avançou. Iti. Mi. San. Chi. Agora, vamos ecoar e fazer o grito que há. Iti. Mi. Ei. San. Ei. Avançou. Iti. Mi. Ei. San. Ei. E aí, conseguiram aprender a base nequaxe? Espero que sim, pessoal. Treine bastante em casa. Não esqueça de mandar para a sensei fotos, vídeos de vocês fazendo essa aula. Combinado? Os. Até a próxima.